Sabe rapaziada, mano, tô aqui de novo Hoje eu vou explicar pra vocês como é que faz esse novo Hard Party, Mandalore, Dark Knight E de cara eu já vou falar logo, rapaziada Do que precisa, beleza? Já vamos logo pros requisitos pra você Já não desanimar, já no meio do vídeo Mano, e tá ligado? E quitar no meio do vídeo Então, se tiver que quitar, agora é essa E... Segue os requisitos aí E bom, rapaziada, alguns dos requisitos são Rank 10 em Evil Level 100, Necrotic Sword of Doom Lá é Contrat, Hallowborn Shadow of Fate Mace, que é aquele machado do Hallowborn Paladin Sepulchure Army, Sepulchure Original Realme, e vocês vão precisar também do Blood. Rapaziada, se eu tô esquecendo de algum Requisito, vocês falam aí que eu Coloco na descrição do vídeo ou nos comentários fixados Beleza, mano? E algum dos Farms, eu vou ainda gravar o vídeo Pra explicar como é que pega, pra deixar organizado Tudo nesse vídeo aqui, beleza? Então, bora lá pro vídeo, mano Que é só pauleira esse farm, mano Bom, galera, vamos pra primeira Cocha aqui do nosso farm É... Pra você fazer ela, você vai ter que O Laecontract, que eu vou deixar aí na descrição Do vídeo também Como é que pega É... Vamos lá A gente aceita Primeiro item É o Shadow Warn Rapaziada O primeiro item a gente vai pegar aqui em Shadow Realm Pass ou Shadow Lord, beleza? Mas eu gosto de vir aqui Se eu só vir nesse caminho que eu fiz Se vai matar ele, vai dropar uma espada Uma sword E é a Shadow Warn Aí, rapaziada Shadow Warn Bom, rapaziada Depois que você pegar a Shadow Warn aqui Você vai só nesse portal E você vai ficar aqui com uma classe de farm Lógico E vai matar esses momos aqui Que vai dropar o Empowered Essence E, rapaziada Eu recomendo estacar o máximo Que é 50, beleza? Você pega 50 E vai pra lá É... Farmar a Shadow Warn Rapaziada, o próximo item vai ser o Shadow Sight Venom Red Você vai vir aqui em Shadow Fall Vai na Graveling É... É... Repshop E vai tá aqui por 100k de gold, ó Só comprar Que é GG Bom, rapaziada E o outro item a Hello Soul Você vai vir aqui em Shadow Realm Vai vir nesses dois mobs aqui Rapaziada Tenta procurar Um serve que tenha gente batendo Ou... Uma party Coloca uma classe de farm Porque eles tem muito life, tá ligado? 59k cada um E você vai ficar batendo E... Rapaziada Eu recomendo vocês ficar batendo aqui Até destacar 250 Hello Soul Que é o máximo Deixa eu ver Isso 250 é o máximo E depois você só fica farmando Lá em Shadow Realm e Pest A Shadow Warn Que é a espada E os Empowered Essence E fica aí no... Em Shadow Fall Pegar a Shadow Sight também Comprando por 100k Beleza? E aí você otimiza o... O tempo do... Do farm E você vai fazer essa quest Rapaziada Até pegar 125 Dark Fragments É... É a primeira etapa Mano Vamos otimizar esse farm É a primeira etapa Faz a primeira quest Até pegar 125 Dark Fragments Beleza? E bom, galera Depois que você fizer lá 125 Fragments Você vai pra segunda quest Beleza? Que é a Dark Knight Rises Você vai vir aqui, ó Em Citadel Pra fazer esse caminho Que eu tô fazendo Pra pegar o... Don't Matter Beleza? Ó Bem simplesão Da forma mais fácil Tá, Bele? Ô, rapaziada Tô explicando o farm Da forma mais... Caralho A Luquita safada aqui Eu farmando parado Mano Ó, ó, ó Mano Eu tô de olho Mano, tô de olho Tá ligado? Faz esse caminho aqui Rapaziada Ó, faz esse caminho Agora, mano Pra que vocês não sabem o caminho Ó, o caminho é 2 3 2 Calma aí Errei Porra 3 1 3 Foi Você vai sair aqui Vai vir no Merge Ó, o do Merger Vai tá aqui, ó Você vai precisar do Recept Office Window Vamos pra aqui Recept Office Window Mano, você vai ter que fazer isso 15 vezes, mano 15 vezes Então, vamos lá Quanto você vai ter que Castar de Gold? Pera aí Ah, mano Você vai ter que Comprar 15 Tá ligado? Tá, beleza Depois que você comprar, mano Você vai vir aqui no Doomather E vai comprar, mano E aí, galera O próximo item vai ser A Shadow Dawn River É uma Sword que dropa Aqui também Que é essa daqui, ó Shadow Dawn River Essa daqui Beleza? Mas é um pouquinho mais difícil De dropar Eu acho Que dropa dele também, mano E, bom, rapaziada Aqui em Luma Fortress Você vai dobrar O World Shipper of Doom Esse é o item Que dá dor de cabeça É, você Se não tiver o mapa Aí liberado Você dá gota em alguém, ó Vamos dar gota Aqui no barril Deixou Pior níquido Desgraçado, mano Você vai matar esse boss aqui Pra tá dropando A World Shipper of Doom Beleza? O drop rate é bem baixo, mano É bem Bem chatinho De fazer isso aqui E, bom, rapaziada O último item Vai ser o Igrejente Você vai vir aqui Em Ultra Void Que eu acho que é mais rápido Você vai matar o Catu Junto um aparelho aí E ele vai dropar Os ingredientes Dropa de, sei lá, mano Às vezes dropa 5 Às vezes dropa 9 É aleatório Aí você vai farmar Até 150, rapaziada Porque você vai precisar Tá pegando Esses itens aqui 15 vezes Não, você vai tá precisando Fazer essa quest 15 vezes Beleza? 15 vezes, mano E, bom, galera Aqui os Dark Fragments É, você que completou A primeira quest Vai ter pego 125 E já vai usar Uma parte dele Pra completar Essa quest 15 vezes Beleza? Então o Dark Fragments Você já sabe onde pega Bom, galera Completando a segunda quest Aqui, ó Você vai precisar Fazer ela 15 vezes, mano Então não precisa Ter pressa pra passar Pra terceira É... Junta a 15 De um Fragments E passa pra terceira Beleza, mano? Pra otimizar o farm Bom, na terceira quest Rapaziada É aquele mesmo caminho, ó A gente vai lá Em Terceira Suinot Link É a mesma história Citadel Vai fazer aquele caminho Do Swindle Bom, chegando aqui No Swindle, rapaziada Você vai aqui No Merge Shop Você vai pegar o 1,25 Mano, é a maneira mais fácil Beleza, mano? Só que você vai ter Que ter 15 milhões de gold Eu acho que é isso, é Aqui o 1,25 Você vai ter que ter O Molded Fiend Essence Que tá aqui, ó 15 milhões de gold Você compra Ai, doeu O 1,25 Já era, rapaziada E, bom, galera Pra pegar o próximo mito Que é o Necro Scroll of Dark Arts Vai vir aqui em Join Epic Vordred Vai matar o Ultra Vordred É... Só que... O Drop Earth Isso aqui é 1%, mas então... Você tá na banana Fica aqui bastante tempo Pra eu conseguir isso, beleza? Bom, rapaziada A Royal Shadow Sight Blade Que é o próximo mito A gente vai vir aqui em Shadow Fall Na Gravely É... Vai vir no Honor Shop dela Cadê? Aqui é o Honor Shop E vai comprar essa espada aqui Por um milhão, ó Eita porra! Ih, eu já tenho essa porra no banco, mano Ó Que cagada, hein, rapaziada Pra que que eu comprei isso, mano? Royal Aqui Nossa, mano Pra que que eu tenho isso? Enfim, só comprar E, bom, rapaziada O próximo mito Vai ser o O Apple Inprint Sei lá que porra é essa Você vai pegar ainda o Vault B Aqui nesse boss do final da run Vai andar pra cacete, mano Uma eternidade E é só matar ele, mano Só que ele é meio chatinho Vai capar aí Que ele dá counter-attack Ó, como vocês podem ver É bem chatinho, mano Mas é só dropar dele aqui E galera, o último item Vai ser o Doom Fragment Que você provavelmente já vai ter Porque você vai farmar 15 Só aqui na segunda quest E já vai usar 5 na terceira, beleza? Na terceira quest Você só vai precisar fazer uma vez E vai passar pra última, mano Pra pegar o Teu Hard Farm, nossa E, bom, galera Vamos pra última quest, mano Essa última quest Vai precisar daquele requisito todo Que é insano, mano Aqueles, pô Um dos maiores Hard Farm do jogo Pra fazer essa quest Beleza? Mas vamos lá, mano Primeiro item Vai ser o Dark Nerd, mano Como vocês podem ver São 10 mil Os Dark Nerd, rapaziada A gente vai conseguir ir lá Em Intercessory Notting Que é a maneira mais Simplesona de fazer Dá pra fazer até parado, né? Entre achas parado Bom, chegando aqui Intercessory Notting Rapaziada Vocês vão aqui, ó E vocês vão dropar Do Dark Makai Vocês vão observar Que vai ter sempre gente Batendo aqui Deixa eu colocar uma classe decente, cara É... Vamos observar Que sempre vai ter gente Batendo aqui, ó Que pariu Mas, enfim, mano Se você ficar parado aqui De natureza Você vai dropar, tá ligado? Ó, Dark Energy O pessoal tá batendo Pá Vou bater aqui pra ajudar também Dark Energy Mas, enfim, mano Vocês vão ficar aqui Até pegar 10 mil, beleza, mano? E é bom também Que se você não tem gold Vai formar bastante gold Aqui também, cara Bom, galera Novamente, mano O próximo item vai ser O Necro Scroll Dark Arts Você vai pegar aqui E dessa vez são 3, rapaziada E o drop rate do bagulho É 1% Então você vai ficar um tempinho aqui, mano Epic Vordade Só ficar matando aqui o boss, beleza? Próximo item, rapaziada É o bonus From the Void Helm, beleza? Você vai vir aqui em Shadow Fall Vai vir no Shop Ele vai tá aqui Pra você pegar Você vai ter que pegar Boney Doge Que você vai pegar em Battle of the Bee Só ficar matando os bichos lá Que vai dropar Bem simples E Void Ara Pra quem não sabe, né? Quer dizer, eu acho que Na altura do farm Vocês já sabem Você pega nessa costa aqui Você tem que ter A Sepulchure Armor Do Unk Knight Lembrando que eu vou colocar Na descrição Um tutorial meu Quem quiser farmar ela É... É só você aceitar essa quest Você vem em Shadow Realm Me pede Fica batendo aqui nos mobs, ó Tranquilo Vai dropar os Empowered Essence E o... Esse Malignant Essence Você vai dropar desse boss aqui, ó Beleza? Completou a quest Você vai dropar a Void Ara Tem chance de dropar 2, 5 ou 10 Beleza? Vai juntar até o requisito Lá no Merge Shop Pra trocar pelo Bônus from the Void Realm Então, galera O próximo item vai ser o Doom Hearth Só você vir em Sepulchure Battle E... Matar o Ultra Sepulchure Beleza, mano? Eu acho que tem 1% de chance também É bem chatinho, mano Mas é só ficar batendo aqui Até matar essa... Até dropar essa porra O próximo vai ser o Weapon Imprint, rapaziada É só você vir aqui em Doom... Doom Vault B Na... Na última run Provavelmente vai ter gente batendo Você dá goto E... Só matar ele aqui pra dropar Beleza? Bem simples E bom, rapaziada O... O outro é o Desolique Dark Orns Você vai vir aqui em Desolique Só andar pro lado aí Vai chegar no boss Cara, tem que vir com a pari Porque não adianta, mano O bicho tem acho que é 8 milhões De... De life É bem chatinho de dropar Só você matar aí Que vai dropar dele, beleza? E galera Chegando no final do farm aqui, mano Você só vai precisar do Dark Fragments E do Doom Fragments É... Se você seguir minha dica Você farmou os 125 primeiro Depois os 15 Doom Fragments Quer dizer 125 Dark Fragments Depois os 15 Doom Fragments Provavelmente você já vai ter aqui E você já vai poder dar turn in na quest Beleza, rapaziada? E é assim que a gente termina mais um farm Obrigadão pra quem gostou aí, mano Se ficou um pouco desorganizado Vocês falam aí também no comentário Vou deixar o link de quase todos os... Ou todos os requisitos Aí na descrição do vídeo E é isso aí, rapaziada Tamo junto Obrigadão pela moral Deixa o like Se inscreve no canal pra dar aquela força E é nóis, mano Até o próximo vídeo Valeu!